E o município de Guararapes, na região de Araçatuba, pode sofrer novo racionamento de água. Isso porque a lagoa que abastece a cidade está com um nível muito abaixo do necessário. A prefeitura já está tomando providências. A lagoa de captação de Guararapes, na região de Araçatuba, está praticamente seca. A areia está sendo retirada para que o armazenamento aumente 10 vezes mais quando chover o suficiente na região. Antes, a água das reservas naturais passavam pela lagoa e depois seguia para o reservatório. Agora, a pouca água que chega, cai direto na represa que abastece mais de 30 mil habitantes. A lâmina d'água que tinha aqui, quando a gente começou o serviço, não chegava a 4 milhões de litros. Após ela pronta, vai ficar com a capacidade de 42 milhões de litros de água, depósito da lagoa depois de pronta. Em fevereiro e março deste ano, a prefeitura de Guararapes racionou a água. Todos os dias, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, o fornecimento era interrompido. A medida ajudou a manter o nível do reservatório. Mas, com a falta de chuva que afeta todo o estado de São Paulo, o racionamento pode voltar. O consumo da cidade está sendo muito maior do que o que a gente recebe do córrego frutal. E, então, a gente precisa de uma conscientização, uma economia maior da população, para a gente escapar de um racionamento aí que está iminente. Vai bombear 200 mil litros, 350 por hora. O frutal, junto com o açude da propriedade rural, está mandando 200 mil litros horas. Então, é uma perca sempre, cada dia que passa é uma perca. 5, 10, 8 centímetros. O reservatório cobria toda essa parte e, nos últimos 15 dias, o nível baixou 1 metro e 10 centímetros. O departamento de água utiliza 8 milhões e meio de litros de água daqui para abastecer o município. Mas, essa quantidade deve ser reduzida para 7 milhões e meio, o que só vai ser possível com a colaboração dos moradores de Guararapes. Se todo mundo gastar menos, é melhor para todo mundo, que não tem o racionamento, não tem multa, não tem corte de água, não tem nada. Mesmo com os apelos, algumas pessoas ainda utilizam água indevidamente. É revoltante, né? Com a vassoura hidráulica, né? Ao invés de usar a vassoura para varrer as folhagens, a pessoa vai lá e usa a mangueira para ficar empurrando as folhinhas. Ela estava no meio da rua, lavando o asfalto. Você acha que é preciso, em uma situação de seca como nós estamos enfrentando, realmente todo mundo tem que colaborar, cada um tem que fazer a sua parte, senão não adianta. O tempo não ajuda, São Pedro não dá aquela forcinha. A prefeitura até que fez a parte dela tentando se precaver, tentando esperar o momento de chuvas. Mas se o povão não resolver a situação e não resolver economizar, a coisa vai ficar cada vez mais feia.